Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está falando, eu sou eu, o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez eu estou aqui com um vídeo de um jogo que eu amo muito, que é o jogo Fatal Frame Só que é que ele está com o nome Project Zero Então bora logo para esse vídeo e se vocês estiverem escutando o barulho aqui no fundo, é o barulho do ventilador E deixa eu ajustar um pouco aqui a câmera, deixa eu ver Pronto, esse deve estar melhor Como vocês podem ver, eu já joguei esse jogo E até zerei, só que das vezes três eu decidi trazer para vocês Mó da história Eu me lembro de como é que o meu irmão e o meu irmão Began para ver as coisas que outras pessoas não podem ver Meu irmão, meu irmão Meu irmão, meu irmão Ele era tão bom e bem Ele era o único que eu poderia abrir para essas coisas Ele era tão bom e que eles eram Ele era tão bom e que ele era tão bom Meu irmão estava em busca de alguém José Takamibe, um famoso novelista e um homem que meu irmão estava muito tentando desapareceria ao pesquisar um livro quando ele me disse que ele tinha um livro e o que ele estava passando e o que ele estava passando eu me sinto muito eu me sinto muito eu me sinto muito Espera, está um pouco baixo, deixa eu mintar um pouco. Legal, um save. Ai que pena, não posso cargar. Peguei. 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 Pegue outra foto. 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 É nessa hora que dá ruim. Pegue outra foto. 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 Pegue outra foto.